Fala galera, aqui quem fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o Guarizara acabou de ser liberado a atualização massiva da versão 16.30, então nesse vídeo, né, claro, como sempre, eu vou trazer vazamentos e novidades interessantes para vocês. Começando então, né, mostrando as skins vazadas. Olhem só, hoje nenhuma skin lendária foi vazada, mas foi encontrado algumas skins épicas. As três delas, vocês estão vendo agora na tela, né, como dá para ver, skins de comida, com a temática medieval, né, skin de taco, chamada Pico de Galhão, acho que é assim que se fala, Zara de Curel, né, que é o Tomatão, e também um hamburgão chamado Sir Burger. E bom, acredito, né, que todo mundo já sabe que, na verdade, essas três skins vão fazer parte do mesmo pacote, né, como dá para ver aí, que vai ter, além das três skins, né, três mochilas e também, né, três picaretas das respectivas skins, obviamente. Olhem só, a picareta ali do Tomatão, a picareta duplas, vai ter uma mochila que é uma capa, ali do taco vai ter uma picareta simples e uma mochila também ali, né, com essa temática de taco, logicamente. E do hamburgão, né, a picareta vai ser uma espátula e a mochila, né, vai ser uma espada com o hamburgão cravado. Então tá aí, né, se você gosta muito aí das skins de comida, fique ligado que esse pacotão, né, de comida aí medieval, vou dizer assim, vai ser lançado muito em breve. Não sei se o pacote vai ser por dinheiro ou por V-Bucks, acredito, né, que vai ser por V-Bucks, levando em conta, né, que muitos pacotes lançados recentemente são por V-Bucks, tá ligado? Mesmo assim, então se você gostou do pacote, fique ligado, vai ser lançado em breve. E a última skin época vazada hoje, essa skin feminina chamada Gia ou Guia, enfim, né, como dá para ver uma skin que eu, sinceramente, achei muito bonita, ela vai ter mais de um estilo, então, né, se você curtiu, né, claro, ela vai custar 1.500 V-Bucks quando for lançada na loja. E também foi vazado outras duas skins, no caso, da raridade rara, a skin feminina da Jules, né, chamada Scrap Knight Jules e também uma nova versão do Raptor chamada Raptorian The Brave, que também, né, são duas skins com essa temática medieval, né, como deu para ver, né, muitas skins vazadas hoje aí com essa mesma temática, então, né, como essas duas skins pertencem à raridade rara, obviamente, né, cada uma vai custar aí 1.200 V-Bucks. E para quem curte picareta, algumas picaretas também foram vazadas, essa aí, mano, pertencendo à raridade época, né, uma picareta dupla chamada Cross Bite Tooth Aches, então, né, tem uma picareta diferenciada, e também essas duas picaretas incomuns, uma chamada Oath Makers Aches, a outra Scarlet Sai, e por último, então, né, essa picareta rara chamada Wink Spanner, como dá para ver aí na tela. E olhem só, três envelopamentos também foram vazados hoje, né, todos eles, como dá para ver, pertencendo à raridade rara, um chamado Bees, I Do Us It, acho que é assim que se fala, Freeze Forever e também Lantern Glow. Então, tá aí, né, se você é fã de envelopamento, com certeza, aí você deve ter gostado de um desses três, e também, mano, foi encontrado apenas umas deltas hoje nos arquivos, no caso, essas deltas aí do Batman, chamada Batman Zero Wing, que vai ser a segunda recompensa aí, né, do HQ do Batman, no caso, a recompensa do volume 2. A recompensa do primeiro volume, né, foi a skin da Arlequina Renascida, e a recompensa do segundo volume vai ser essas, a Delta do Batman, então, se você gostou, né, fique ligado, além dela ser uma recompensa do segundo volume, ela também vai ser lançada na loja, né, no mesmo dia do lançamento do HQ, ou seja, você vai poder comprar a sua conta de qualquer maneira, tá? E olhem só, manos, para encerrar, então, aqui o assunto dos itens vazados, falando, então, né, dos gestos. Hoje foi encontrado três gestos pertencendo à raridade da série ícones, e olhem só, dois deles, né, tem a ver com o Neymar, um gesto chamado Shu, né, que é o gesto aí de silêncio, que vai ser o gesto embutido da própria skin do Neymar, e também outro gesto chamado Hang Lose Celebration, né, que é fazendo aí o gesto Hang Lose, e esse aqui, né, pelo jeito vai ser lançado na loja, aí, para você comprar por Robux, e o último gesto da série ícones vazado, é esse ali, manos, como dá para ver, chamado Get to Greed, que é um gesto um pouco diferenciado aí também. Então tá aí, né, três gestos da série ícones que vão ser lançados muito em breve, lembrando que o gesto Shu, né, que é o gesto de silêncio, vai ser um gesto embutido, aí, né, para quem desbloquear a skin do Neymar na conta. E olhem só, manos, uma parada que eu acho bem interessante mostrar para vocês, é o novo bundle que vai ser lançado na loja. Tipo assim, né, toda atualização, vocês perceberam que bundos estão sendo vazados, tipo, bundos de skins, né, que já tem no jogo, com alguma outra picareta, envelopamento, e, enfim, né, geralmente bundos de pessoas famosas que escolhem, streamers, youtubers e tudo mais. E olhem só um dos bundos vazados hoje. É esse aí, manos, que na minha opinião é o bundle mais tryhard que vai ser lançado na loja, que é a skin, né, de jogadora de futebol, né, essa skin feminina, que muita gente considera uma das skins mais tryhard do jogo, né, que é essa aí em específico, né, que tem o cabelo preso e tudo mais, com a picareta Star Wend, né, a varinha estelar, que, meus amigos, muita gente considera uma das picaretas mais tryhard do jogo, então é uma combinação perfeita do bundle tryhard, além também de um envelopamento ali bem bonito, o Mazadelta e também o gesto aí da corrida do Naruto, tá ligado? Então tá aí, né, se você gostou desse bundle, fique ligado, ele vai ser lançado na loja, né, se você gosta dos itens, com aquele desconto, né, padrão de V-Bucks, na minha opinião, né, com certeza é o bundle mais tryhard aí que já apareceu na loja do jogo. E, manos, olhem só, aproveitando aqui, já que eu tô aqui no assunto, né, de skin de futebol, hoje vai chegar no mapa, né, como eu já tinha comentado, personagens de futebol, né, em homenagem, é claro, ao lançamento da skin do Neymar. E olhem só, manos, as tarefas desses personagens pra você poder completar. Todos eles vão ter, basicamente, as mesmas tarefas, tá? Uma delas, para você, né, percorrer aí distância, tipo a pé, né, uma tarefa bem de boas, para você acertar um jogador com um brinquedo da bola de futebol, para você marcar um gol, né, com um brinquedo da bola de futebol, você acertar alvos com um brinquedo da bola de futebol, e, basicamente, é isso. Essas são quatro desafios diferentes, basicamente, pra você fazer através, aí, desses personagens, tá? Lembrando que, assim que eles forem encontrados no mapa, eu vou trazer um vídeo, né, mostrando os locais exatos de cada um deles, pra você encontrar, que, completando essas tarefas, né, você consegue, então, aí, fazer os desafios do Neymar, como eu tinha falado no vídeo de ontem, para vocês. E, no momento aqui da gravação do vídeo, os servidores ainda estão offline, mas, assim que o jogo ficar disponível, já vai estar disponibilizado no mapa, pra você utilizar o novo arco, chamado Arco Instável, que é esse arco que estou mostrando aí na tela para vocês. Eu já tinha comentado sobre ele há um bom tempo atrás, mas, agora, de fato, ele vai chegar no jogo. No momento, não tem as estatísticas do item, né, pra comentar com vocês, né, o dano, o tempo de recarga, e tudo mais, mas, de acordo com vazamentos, esse Arco Instável vai ser a mesma coisa, né, do Arco Desenpuxadora lançado na semana passada, você vai comprar apenas com o personagem, e, pelo jeito que a galera tá comentando, vai ser com a Ravena, tá? Então, fique ligado, assim que os servidores, né, ficarem online, caia lá onde fica a Ravena, que é nesse local que eu estou mostrando aí na tela para vocês, né, quem sabe você vai encontrar esse novo Arco Exótico, já pra poder comprar, né, e deixar nos comentários se você gostou aí do novo item aí ou não. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários qual item vazado hoje você mais gostou, que você acha, né, que vale a pena esperar ele ser lançado na loja, né, pra comprar na sua conta, né, poupar os e-bugs, esperando o lançamento do item. Como deu pra ver, né, muitos itens vazados hoje, né, tem essa temática de medieval, né, não sei porquê, mas, enfim, deixa nos comentários se você gostou dos itens aí ou não. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão porque me ajuda muito, e, claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado aí em vazamentos, novidades da atualização lançada hoje no jogo, né, agora há pouco, da versão 16.30. Então, é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! E aí Tchau, tchau.